Oi, oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou fazer a organização desse banheiro e a limpeza, olha como tá a situação do meu banheiro, eu estou há mais de 500 dias sem limpar, sim gente, só trabalhando, trabalhando e o banheiro ficou nesse estado, aí eu tô começando a jogar um produto, né, já tinha colocado Clorox e outro produto coloquei esse que dizem que é muito bom pra limpar e aí tava muito bagunçado o meu banheiro, gente, eu precisava limpar parar pra limpar porque aí só o trabalho, o trabalho não ia adiantar e aí joguei também no sanitário, né, onde a gente faz nossas coisas, que eu não posso estar falando, que é bem antiético e aí eu fui jogando e comecei a limpar, né, a esfregar com a bucha e tudo, não foi fácil, gente, limpar esse banheiro, eu passei horas, embora o vídeo foi curto, né, um pouco, não foi grande, foi pequeno mas eu passei horas limpando esse banheiro, saí daí arrasada de tanto que eu limpei mas é isso, né, quando a gente trabalha, trabalha, não tem tempo, é dar nisso, embora ele não tava sujo a ponto de tá aquela coisa feia, sabe que tem banheiro aqui que é horrível, fica horrível mesmo que a pessoa não limpa mas a gente sempre vem mantendo a limpeza o máximo que a gente pode a única parte que fica mais suja é a pia, né, e a banheira que tem uma mancha terrível que eu já não consigo tirar aquela mancha, que desde a época que a gente alugou a casa tem essa mancha na banheira vocês vão ver, e se vocês souberem de algum produto que eu posso jogar aí nessa banheira pra tirar vocês já deixam aqui nos comentários, pra que eu possa comprar e utilizar pra tirar essa mancha porque eu não suporto, gente, até as paredes da banheira, ela é bem suja e não sai por nada eu jogo clorox, que é muito forte, jogo outros produtos muito fortes também e não sai e aí eu tô esfregando o vaso, né, eu já tinha passado o aspirador no coisa, né, no chão já esse cesto eu deixei aí, porque eu tenho que lavar a roupa, ainda não lavei, né mas a ideia é sair ainda hoje pra lavar as roupas, né, na laudre e é isso, gente, esse é o jeito que a gente faz a limpeza a gente não joga água, como vocês podem ver, a gente joga o produtinho e vai passando o pano ou um papel toalha, né, eu prefiro limpar o vaso com papel toalha tudo com papel toalha, né, eu prefiro fazer isso e não só foi a limpeza do banheiro, como da cozinha, da sala, né, gente mas aí como eu não gosto de fazer vídeo muito grande assim, não queria fazer na verdade então eu preferi só mostrar pra vocês essa limpeza aí pra não ficar muito cansativo mostrar pra vocês limpando detalhe por detalhe na próxima eu mostro a cozinha, depois a sala e por aí vai e essa é a limpeza, tá, a gente não pode jogar água, a gente joga o produto e vai passando, né com o papel e retirando o excesso e aí eu limpei essa parte, né, ficou aquecedor, gente tava muito sujo, muito sujo mesmo, olha aí joguei esse produtinho aí na privada, né, que é é uma pastilhinha que ela dissolve e eu joguei aí e depois ela dissolveu no final eu vou mostrar pra vocês, ficou bem azulzinha a água, olha aí, bonitinho e agora essa é a parte que, gente, eu morro de limpar e não sai que é a banheira e essa parte aí, tá vendo, manchada desde que a gente alugou essa casa aqui, isso é assim eu não sei porque, eu não sei porque o dono não trocou, não botou outra banheira né, mas, infelizmente, eu não tenho como fazer nada e aí, ó, os azulejos, eles ficam assim, manchados, desse jeito e não sai, aí eu tô jogando água pra tirar o excesso, né, do produto porque fica um cheiro muito forte e se você não tirar, você pode correr o risco de passar mal porque o produto é muito forte, gente e mesmo sendo forte, ele não arranca tudo e então eu fui mostrar pra vocês o antes e o depois aí da... dos negócios que eu fui arrumar, mas não deu muito certo, né e é assim, gente, ficou o banheiro, né, limpo, né, organizadozinho botei as coisas direitinho, passei o pano não mostrei passei o pano porque ia ficar... eu já tava muito cansada de tá filmando e fazendo as coisas ao mesmo tempo mas foi assim, ficou limpo o vaso também, ó, ficou azulzinho como vocês viram se vocês gostaram, já me segue curte, comenta, compartilha beijos